Por que vocês lidavam com as lendas urbanas que falavam sobre vocês? Porque tinha umas lendas de... Hum... Até hoje, até hoje tem. Não, você inventou a maior lenda urbana. Que Sérgio Malanda é galã. Aí você prejudicou a galera. Desculpa, tá, gente? E ele foi seu par romântico. Bah, eu não sei falar sobre isso. Gente, ué! Mas vocês tinham... Tinha alguma lenda urbana sobre você? Lenda urbana? Vamos ver. Não, pra mim tem todas. Como assim? Que eu tenho um pacto com o diabo, que... Ah... É, a música de trás pra frente... A música de trás pra frente eu lembro. A boneca, a boneca... É que o nome Chu... As pessoas falam que vem de Oxum. Que isso? Essa também não conhecia, não. Ah, tem uma lenda urbana aí. Maravilhoso. Eu sou filha de Oxum com o Cláudio Alberto. Ah, mas... Mas vai falar isso pras pessoas que não respeitam outras religiões. As pessoas têm um preconceito absurdo. Não falaram que você tudo tem pacto com o diabo, não? Não. Não? Não. Falaram? Acho que não. Porque as pessoas têm muita mania também de comparar vocês. As pessoas me comparam muito ao Bial, por exemplo. Não de trabalho. Fisicamente eu fico puta. Porque meu cabelo grisalho começa a aparecer e eles falam a cara do Bial. E vocês, as pessoas têm mania de comparar as mulheres. Como se existisse uma competição. E não existe. Me comparam, por exemplo, com a vagabunda da Agatha Moreira. Sacanagem. Tô brincando, minha amiga. Mas faziam isso com vocês. E por isso vocês demoraram um tempo a se tornarem amigas. Quem tomou a iniciativa? Quem deu o primeiro beijo? Eu acho que fui eu. Quem tomou a iniciativa de tudo essa senhora aqui, gente? Acho que fui eu. Dessa vez, nessa nossa retomada, digamos assim, também foi bastante isso, né? Também. Acho que a gente foi... A Xuxa, ela sempre tá... Mas também teve uma... Quando a gente separou um pouquinho, também foi por minha culpa. Porque eu me meti na vida dela. Não. Foi. Foi. Eu fui falar... Fui falar coisa que eu não devia pra ela. E ela ficou meio assim. Aí a gente separou um pouco. Depois a gente juntou... Acho que ficaram amigas, separaram e aí voltaram. É. Porque eu falei demais. Não, acho... Não. Assim, a gente era mais amiga. Aí, eu acho que a vida também. Trabalho, a gente... As pessoas e outras pessoas do próprio trabalho. Falando coisa no seu ouvido, falando no meu. Acho que teve isso também. Pode ser. Pode ser também. E... Combinou com uma história que ela falou que eu deveria ter acreditado. Na verdade, eu acho que eu até acreditei, mas eu não dei o braço a torcer. E que ela tava certa, inclusive. Que é uma história que a gente não vai... Não tem como saber. Não vai falar. Legal, legal. Aham. Legal. Não vai dar, Tatá, porque envolve outras pessoas. Claro, claro. Não é mesmo? Não, mas eu posso te explicar assim, resumindo. Você vai falar. Você vai acabar falando. Não, não. Não vou falar. Não vou falar. Resumindo. Ela vai, gente. Eu fui falar de uma pessoa pra ela que eu não gostei do que a pessoa tinha feito com ela. E ela foi falar pra essa pessoa. E a pessoa disse, imagina, eu não fiz isso e tal. E eu acreditei, né? E ao invés dela ficar do meu lado, ela ficou dessa pessoa. E aí... Porque eu tava com essa pessoa. Agora você falou tudo. Não. Não falei. Ah, quantas pessoas eu já fiquei. Não, para. Já fiquei com muita gente. Não dá pra saber. Acabou. Pera aí, gente. Mais rapidinho. Mas o Cesar Filho não... Não, gente. Eu vou embora. Eu vou embora. Não vou ficar aqui. Tu abriu a boca. Tu falou demais. Eu não falei. Foi isso. Falou demais. Mas, nitidamente, o Maurício Matar não queria gerar esse... Aí vai a lista agora. Então a lista é grande. Vamos. Vai. Vai. Netinho de Paula. Eu quero saber agora o grau de amizade de vocês no quadro Somelinha de Amizade. De um lado, Xuxa. De outro, Angélica. Vamos entender agora o grau de amizade das duas. E vale ponto que eu vou inventar na hora. Primeira pergunta pra Xuxa. Em que perna fica a pinta da Angélica? Ah. Esse lado aqui. Qual lado? Eu errei? Qual lado? Você falou esse lado aqui? Direito. Esquerda? Gente, por favor. Vamos respeitar. Caraca, eu tô magoadíssima. Então no filme eu botei do lado direito. Eu errei. É esquerdo? Você botou esquerdo. Mas eu botei do lado direito no filme. É, mas eu tô super chateada. Ponto pra Cesar Filho. Xuxa, pelo amor de Deus. Ponto. Meu Deus. Ponto pra Angélica. Dez pontos pra Angélica. Dez, dez. Chute infelizmente sem nenhuma pontuação. Ela vem ganhar porque ela fica nervosa quando perde, tá? Mas vamos ver. Quantos hectares tem o sofá da Angélica? Qual deles? Do espaço gourmet ou lá de dentro? Eu sei porque a minha casa é um pouco menor. Dá umas doze pessoas na frente. Quantos dão atrás? Quantos dão atrás? O que vocês estão falando, gente? Cabe umas vinte pessoas ali, vai. Mas a resposta de quantos dão atrás era um. Era Luciano. Resposta errada. Ponto. Mil quinhentos pra Xuxa, mil e trezentos pra Angélica. Quanto tempo um ser humano sobrevive no ar condicionado que Xuxa nos obriga a ficar? Eu acho que nenhum ser humano sobrevive aqui, ó. Resposta correta. Quantas vezes a Xuxa pratica relação que envolve penetração por mês? Que isso, gente. Mês? Eu pus um mês que eu tô baseada em mim, entendeu? Podia ser por semana? Aí, se vocês estão assim, eu tô com quatro por mês. É uma média semanal? Semanal? Você me deprime, Angélica. Eu acho que umas quatro semanais. Quatro semanal. Quatro vezes? É porque o Ju viaja pra São Paulo. Aí é boa da pessoa. Senão seria mais. Sempre com um sorriso no rosto, né, Xuxa? Sempre feliz, sempre alegre. Pele boa, pele boa. Mesma pergunta agora pra Angélica. Eita. Mites. Então, meu amigo... Precisa ser com o amigo. Eu faço três vezes, só uma com o Rafa. Ó, mas quando tá de férias, eu acho que também deve ser uma base dessa aí. De cinco, cinco vezes por semana. Cinco por semana. Semana? Mas aí tira férias uma vez por ano, mais as férias dele dá... Dá cinco por semana. Dá todo dia uma brincada. Todo dia uma brincada. Gostei. Depende do cansaço, do trabalho, da disponibilidade, não é mesmo? Eu não tô brincando. E me sinto uma vitoriosa. São quatro vezes por mês, bonitinhas. Eu, inclusive, passo uns e-mails durante. Tomo minha macrodantina, porque tem muita infecção urinária. E deixo o jovem viver com quem ele quiser. Porque eu não me importo mais, porque eu estou cansada, porque eu sou uma senhora. Não, é verdade. Eu não consigo imaginar você chegando e falando, vá ser feliz. Vocês estão com um negócio de quatro anos atrás. Hoje em dia, eu com osteomatite, vagisol, tudo isso, vai ser feliz. Você tá falando, ela tá acreditando e tá tensa com isso. Não, na época de jantar, é verdade. É mentira dela, gente. Eu tenho que escolher entre chupar e chupar um roteiro. Eu prefiro chupar um roteiro. Eu não ganho nada de chupar no pau dele. Aqui eu ganho 100 mil, 200 mil, prefiro. Não, tá, tá. Última pergunta. Qual dos dois maridos é melhor de cama? Não precisa! Muito obrigada! Tchau, tchau!